A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid e o deputado federal Gutenberg Reis do MDB do Rio de Janeiro pelos crimes de associação criminosa e inserção de dados falsos em sistema público, no caso que apura a falsificação de certificados de vacinas contra a Covid-19. Os investigadores apuram se foram forjados dados de vacinação de parentes de Bolsonaro, como de sua filha Laura Bolsonaro, de 12 anos. Segundo os investigadores, inserções falsas teriam sido feitas entre novembro de 2021 e dezembro de 2022. O advogado Fábio Weingarten, que atua na defesa de Bolsonaro, criticou o vazamento da notícia, mas evitou comentar sobre o indiciamento. O caso segue para o Ministério Público Federal, que decidirá se apresenta denúncia à justiça ou se arquiva. Segundo o site G1, além de Bolsonaro, Cid e Gutenberg, outras 14 pessoas foram indiciadas.